Abraço aos amigos e garbos do canal Papo de Bola FC Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje Taça Libertadores da América, quarta de final, jogo de ida ontem Fluminense 1, Olímpia do Paraguai 0, Taça Sul-Americana 2023 Quarta de final, jogos de ida ontem, América Mineiro 1, Fortaleza 3 LD Uquito do Equador 2, São Paulo 1 Campeonato Brasileiro da Série B de Bola 25ª rodada, hoje 7 da noite tem Ponte Preta e Londrina 9h30 da noite, Esporte Recife e Ituano Lembrando que toda segunda-feira, 8h20 da noite No Instagram do Papo de Bola FC Tem o programa Procogação com Alain Rabelo, José Carlos Guizzo A nossa participação, a participação dos internautas e de convidados Com os resultados de ontem e os jogos de hoje Para o canal Papo de Bola FC Falou Chico Cícero